Atenção, o novo contratado da TV Meio Norte é um geminiano que nasceu no dia 1º de junho de 1998, tem 25 anos e apesar de ser um jovem jornalista, muito conhecido pelo seu profissionalismo, à frente de um programa matinal há anos no SBT. Recentemente ele deixou a emissora de Silvio Santos e passou a trabalhar na Astral TV. Eu estou falando dele. Dudu Camargo! Dudu, é o novo contratado da TV Meio Norte. Bem-vindo, geminiano. Eu sou geminiano também, né? Ela nasceu dia 5 de junho, nasceu dia 1º. É dois geminianos perturbar dos desdurias. Agora ele dá a chão pra ele. Parabéns, Dudu. Seja bem-vindo aqui ao Grupo Meio Norte. Claro que você só tem a agregar com o seu profissionalismo, com o seu conhecimento de televisão e com a forma de você se comunicar com o público. E isso a audiência sempre correspondeu a você, ao comando aí do primeiro impacto lá do SBT. E agora Dudu Camargo faz parte aqui da TV Meio Norte. Bem-vindo, Dudu Camargo! Bem-vindo, querido. Vai ser um prazer, né? Dividir a programação com esse maravilhoso que está sempre aí levando informação pra você que está em casa, com muita credibilidade, ele que já veio aqui em Teresina, né? Passeou aqui pelo Programa da Tarde, já contou sua história e agora vai fazer parte da emissora também. Seja bem-vindo, querido. Bem-vindo, viu, Dudu? A gente que teve a oportunidade de conversar, né? Estar próximo com ele justamente no dia que ele esteve aqui também no estúdio do Programa da Tarde e pôde conhecer o Dudu além do profissional que é o que mais também chama a atenção dele, que é uma pessoa super justa, né? Que quer realmente, se interessa pela história das pessoas, em contar histórias, em servir como jornalista. A missão que ele tem que é justamente ser jornalista, ser essa voz da sociedade pra pontuar, pra reclamar, pra cobrar das autoridades. E eu acho que é esse o grande diferencial do Dudu, ter essa visão. A sua pouquidade não reflete ali, porque a sua maturidade, porque parece que ele tem muito mais anos de vida devido realmente a esse olhar. Ele que apanha muito todos os dias nas redes sociais e que isso acabou criando nele uma espécie de amadurecimento muito grande, né? A vida fez com que ele se tornasse esse grande profissional que ele é hoje. Tenho certeza que vai somar e agregar ainda mais aqui a programação da Rede Meio Norte e vai vir pra cá, né? Vai vir pra Teresina. Vai vir aqui fazer realmente parte, integrar junto com toda a nossa equipe, nosso elenco. Quem ganha é a TV Meio Norte, quem ganha é o público que acompanha a TV Meio Norte por esse profissional de peso que tá fazendo parte aqui da nossa grade. Pra mim é um prazer, é uma honra sempre recebê-lo aqui na nossa emissora. Na primeira vez que eu conversei com o Dudu sobre essa vinda dele pra cá, até muita gente falou assim, será? Será? E esse burburinho, né, já na sociedade. E o menino é extremamente aberto, extremamente a ouvir, é um cara muito humilde, entende muito de televisão e apesar, como o Val falou, da pouca idade, é um menino grande, é um homem já feito. Eu tenho certeza que o público vai amar de verdade fazer parte aí dessa nova programação junto com o Dudu Camargo. Dudu, bem-vindo, estamos de braço aberto. Agora, Erlã, qual programa é que ele vai fazer? Que horas ele vai estrear? O que ele vai fazer? Não posso falar por enquanto. Por enquanto a gente só pode confirmar a vinda aí do Dudu Camargo como novo contratado da TV Meio Norte. Bem-vindo, Dudu! É bom esclarecer isso porque quando o Dudu esteve aqui, muita gente cogitou, ah, será que ele vai ser contratado, vai ficar... Ah, mas se ele for contratado ele vai ficar de lá, de São Paulo, do Rio ou não? Não, ele vai morar aqui. Então é bom a gente deixar claro, vir para a Terezinha vai se tornar aqui realmente alguém integrante do elenco da Rede Meio Norte. Dudu Camargo vai morar em Terezinha, Piauí, viu? Bem, e claro que a única exigência que eu faço é que a primeira entrevista dele como contratado da TV Meio Norte seja aqui no estúdio do programa Na Tarde.